Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal Marroda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E conforme o prometido, estou aqui com ela. Run Rampage RT, a versão Road & Track. Provavelmente já deve ter salvo alguma foto aí no seu computador ou no seu celular com o Dodge Charger RT, com o Dodge Challenger RT. E sim, chegou na picape Rampage. Conforme o prometido, vou mostrar as diferenças dela para a Laramie, que você viu a apresentação inteirinha. Tecnicamente, tim-tim por tim-tim. E vou mostrar como que ela anda na pista aqui do autódromo de Curvelo. Mas antes, roda a vinheta aí, Joãozinho, McCarthy, McFly, Busch Gardens, Delarco. Que eu vou virar a câmera e mostrar cada detalhe da nova Run Rampage na versão mais cara, que deve custar a partir de... No final eu te conto. Vai! Pois é, meus caros amigos do YouTube, espectadores, você que já é espertão, já se ligou que aqui a grade é bem parecida com a da Laramie, que é a versão intermediária, por assim dizer, e mais clássica. Mas está tudo aqui pintado na cor preta. Sim, os logos sempre nesse cinza estilizado. E aqui você vai diferenciá-la por esse RT da grade. Para-choque também. Essa parte de baixo, que lá na Laramie é cromado. Aqui também nesse cinza meio acetinado, né? Aqui, faróis de full LED. Sempre com essa partezinha aqui, ó. Está vendo? Uma paredinha. Como se fosse um espelho para os faróis. Bem legal, bem interessante mesmo. Entre as partes que você vai ver de estilo, né? Diferente. Está aqui esse capô com essa parte em preto fosco. E o RT aqui, bem característico da família Dodge americana, que agora também está na Run. Sempre lembrando que a Dodge, a Run e a Chrysler fazem parte do grupo Stellantis também. Aqui mais um steel, Run Turbo. E aqui dá para ver até de uma maneira mais profícua como é que são os degraus aqui do capô, né? Você tem um degrauzinho aqui. Aí tem um outro aqui. E um outro aqui deste lado. Aqui também tem um degrau bem sobressalente. Bom, de outras diferenças. Aqui temos a única versão com rodas de aro 19. Pneus 235 55 e rodas exclusivas também. Para você que é fanático por técnica, saiba que temos também aqui atrás freios a disco. Afinal, ela pesa um pouquinho menos que a diesel, mas são mais de 1.900 quilos também. Também tem o decalque RT aqui nas rodas. Dá para reconhecer de longe ser ela uma RT. Aqui nós estamos com uma versão mais escura, mas saiba que o teto sempre é preto. E muita gente perguntou por que não tem teto solar. Você acha que seria tão necessário assim um teto solar na RAM RT? Vou dar um 360 aqui para você ver. Aqui aquele detalhe que eu já te contei. Achei o paralama meio altão, né? Está bem acima da linha do retrovisor até. Aqui as maçanetas bem parecidas com a da Toro. Aqui não tem uma terceira janela. Uma parte coberta aqui com plástico. E aqui também não temos como acessório o Santo Antônio. Aqui é como se fosse um Santo Antônio já acoplado aqui à carroceria. Sempre lembrando, como você pode ver aqui, uma picape monobloco. Com uma Toro, com uma Maverick, com uma Honda Ridgeline. Você que está nos Estados Unidos vendo, que está louco para comprar uma Rampage, esquece. Por enquanto só no Brasil, tá? Aqui também mais um decalque. Bem interessante. Deixa eu dar um 360 aqui para você ver. Se liga ali também. Colunas pintadas na cor preta. Já vou te falar de motor. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada no stance traseiro. Ah, essa aqui está equipada com um dos acessórios, que é o estribo elétrico. Não fechou a porta? Ele não vai subir. Fechou. Ele já sobe. Sobe, filho. Isso. Aqui, aquele easter egg que todo mundo comentou, né? Bandeirinha dos Estados Unidos estilizada aqui na traseira. Tem alguns outros espalhados pelo carro. Vamos, em três vídeos, pode ser que a gente descubra tudo. Aqui, gostei bastante também desse escapamento duplo. Remete bastante às 1500 V8. E por que não estaria nessa versão estilizada mais esportiva, né? O rum também aqui, pintado em cinza. E a caçamba tem essa abertura mais suavizada. Porque tem, obviamente, estes amortecedorzinhos aqui. Tamanho da caçamba, 980 litros. Aqui, a gente tem aproximadamente 1,40m desse comprimento, né? Mais uns 60 e alguns centímetros da tampa. Não tem muito frufru na tampa aqui, não. Só um porta-garrafas e um porta-copos. E tem uma latinha de Red Bull fazendo bastante barulho passeando por aqui. Bom, aqui perde um pouco, né? Dessa capacidade aqui lateral. No caso das caixas de roda. Mas nada que é comprometo. E aqui tem um negócio que eu achei bem interessante. Eu não gosto muito daquelas janelinhas, não. Que, geralmente, as picapes têm nesse vidro traseiro. Aqui tem uns embaçadores só. Antena Shark. E não podemos esquecer também de falar do motor, não é mesmo? O poderoso Hurricane 4, ou Hurricane 4 2.0 turbo, 272 cavalos, 40,8 kgfm de torque. Partilha ali de aproximadamente 2.500 RPM. Sim, potência entregue linearmente e sempre câmbio de nove marchas. Sem esquecer de que sempre uma RAM vai ter o seu 4x4 aqui. E, obviamente, na tração nas quatro rodas. Porque não tem como você vender uma RAM com tração só na traseira, né? Muito menos só na dianteira. Como, por exemplo, a gente tem nessa plataforma Small Wide Long Beach lá com a Toro e com o Commander nas versões 1.3 Turbo Flex. Já já a gente vai pra pista com ela, hein? Estribinho aqui, bonitinho. E estes... Baita bancos! Se liga, cara. Que material. Um suede aqui bem interessante. Deixa eu desligar o farol aqui. Regnição. Vamos deixar a ignição ligada, né? Aqui, ó. Olha que banco bonito, cara. Que trabalho de colo and trim, hein? Legal demais. Sempre lembrando que aqui temos os bancos elétricos de 12 vias. Mas eles serão opcionais. A não ser nessa primeira leva que rola no dia 22 para você comprar online. Você vai ganhar esse pacote, né? Harman Kardon. Doze vias por... E deve custar mais ou menos uns seis mil reais. E vão estar gratuitos. Gratuitos entre aspas, né? Uma promoção de lançamento. A chave aqui. Mantendo a tradição também. Chaves próprias, diferentes, estilizadas. Bem estilão de chave americana mesmo, né? E aqui, o logo do carneiro montanhês. Que o pessoal aqui costuma chamar é de vod mesmo. Aqui também um detalhe, ó. No couro sintético. Bem interessante. Bonito. Bonito aqui dentro, né? Lembra bastante a capacidade e a qualidade... A capacidade não. A sensação de qualidade do Commander. Aqui atrás, o espaço rasoável. E aqui, quatro das seis saídinhas USB. Aqui, duas USB-A e duas USB-C. E aqui também, temos um acabamento mais refinado. Aqui, o porta-copos. Um carpetinho aqui, aporração. Deixa eu mostrar pra você aqui dentro. Vamos mudar o ângulo da câmera? Pra te mostrar. Pera aí. Vamos deixar esse banco aqui pra trás. Você tá vendo aqui do lado, né? Um dos airbags. São sete frontais, laterais e de joelho. Agora vamos dar uma olhada aqui por dentro. A gente tá meio contra a luz. Mas acho que vai dar. Pera aí. Tá aqui. Deixa eu ligar aqui. A ignição tá dizendo que a ignição está ligada. Deixa eu ligar. Ó, ouviu um ronquinho? Ronquinho de esportivo ela tem. Interessante, né? Aqui temos 10 polegadas e aqui temos 12 polegadas. Se a gente falta, achei que ia vir na vertical, né? Veio na horizontal. A tela da central multimídia. Aqui, como eu já te mostrei ali no outro carro, botãozinho. Não gosto, prefiro alavanca, especialmente em picapes. E aqui, pra você carregar o seu celular por indução. E aqui está a teclinha RT. Essa é a braba. E quando você... Eu liguei o piscar alerta aqui, pra ver. Quando você aciona a tecla RT, o painel já muda. Temos uma nova configuração. Falando em acabamento, aqui temos soft touch aqui. Nessa parte aqui, o plástico parece meio metalizado. E aqui também, um detalhe em suede. Bem interessante, hein, meu? Nas portas também suede. Aqui, as linhas costuradas na cor vermelha. E aqui, temos permanência em faixa. Pra desligar o start-stop. Pra desligar o auxílio de parque assiste, né? De estacionamento. E aqui, pra você acionar o RT. Gosto bastante de teclas ou botões fora da tela. Pra eu comandar o ar-condicionado. Achei bem interessante. E o volantinho, eu achei bacana. Não é tão portentoso assim, né? Aquela coisa. Quando entra numa RAM, tá esperando. Mas é legal. E aqui, temos também pedal shifters. Algo que você não encontraria em outra RAM. E é bem raro de você achar em picapes. Bom, saindo aqui de dentro. Vamos agora para a parte que mais me agrada e mais me interessa. Que é levar a Rampage RT. Para a pista. Vem comigo. Bom, agora chegou a hora da gente acelerar a RAM RT 2.0 Turbo. 272 cv apenas a gasolina. Com o meu instrutor Gustavo. Gustavo Costa. Gustavo Costa. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos lá. Deixa eu me posicionar direitinho aqui. Pelo que eu vi, pelo que eu vi o pessoal passando aí. O pessoal tá andando um pouco rápido, né? Vamos lá. Carro 1 solicitado a sair dessa pista. Com autoridade. Vamos lá. Sempre lembrando que aqui a gente tem um conjunto de suspensão McPherson na dianteira. E multibraços na traseira. E segundo muita gente falou aí, até o próprio Haroldo, que é o expert aí de performance. A gente tem aqui uma entrega de potência bem interessante, bem linear. Podemos seguir, então. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui só. Espera aí. Senão o povo não vê o que a gente vai fazer aqui. A pista tá toda sinalizada com cones. Nós vamos fazer essa primeira volta por fora aqui. E pegar os cones pra indicando. Os cones deitados com uma seta. Toca aí na direção que você vai seguir. Essa velocidade mesmo ou vai um pouquinho mais rápido? Vamos na velocidade de controle. De controle. A primeira volta nós vamos fazer no modo default. E a segunda volta nós vamos acionar o modo RP. Ah, legal. Esse câmbio de nove marchas é bem interessante porque ele tá sempre esperto, né? Mesmo sem estar aqui no modo RT. Ele já baixa uma marcha. Ele tá sempre fazendo aparecer que você tem performance ali pra você, pra ser entregue. E eu gostei do agarro. E eu gostei do agarro. E a carro seria aderno há pouco. A direção pra uma picape tá bem, bastante conectividade, né? A versão RT já deu um ajuste mais som ruim, né? Então tem a suspensão mais baixa. Tem as transmissões Rebel e Lara. Temos as molas mais rígidas. Pra te dar essa tensão em pista de molagem. Então seria... Os amortecedores também são mais... Tem mais carga e atratividade. Isso é proteção. Ó. E a calibração da direção é específica, né? Você tem mais sensação de carga justa com aumento da velocidade. Carga atualizada. Além disso, ela tem uma sensação de agilidade. E a traseira é bem boa também, hein? Eu errei numa curva ali pra variar, né? É raro, mas acontece muito eu errar uma tomadinha de curva. E aí tive que dar um pouquinho mais de carga no volante. E a traseira permaneceu ali bem sólida. Outra coisa difícil de encontrar em picape. Vem um 4x4, a traseira sempre dá uma banada, né? Bem apoiada. Nós temos pneus também específicos da versão RT. A medida 235, 55, 19. E tem essa pegada mais esportiva. Nossa, bem legal. E o paddle shifter aqui, você sente a diferença, né? Que faz. Difícil você encontrar. Quer dizer, não tem picape com paddle shifter. Só a Maroc, se não estiver enganado. Ó. Tô muito rápido, Gustavo. Se eu tiver, você fala. O carro te pede, né? É, mas ó. Ó. Segurança aqui do autódromo. A gente tem que... Já estamos sem capacete, já tá bom, né? Exato. Vou recomendar aqui na segunda volta, você fazer uma retomada de 40 a 120. Certo. Nós temos um cone posicionado à esquerda. Ah, porra. Então você estabiliza ali em 40. Nós vamos passar para o modo RT. Certo. Então... Mapa pedal, o mapa da transmissão. É. Ganha velocidade rápido. Dá uma sensação de que é mais leve do que é. Se você olhar a ficha técnica e ver que tem quase 2 mil quilos, essa retomada é bem interessante mesmo. Para cá. Isso. Para ninguém se matar. É, no modo RT, você já percebe que o tranco é mais... É mais sensível, né? Ah, mas bem boa. Traz de volta, bonitinha. E a suspensão tem mesmo uma... Uma sensaçãozinha, né? Dá uma puladinha. É de carro mais esportivo mesmo. Bem interessante. Segura mais as marchas. É um mapa bem interessante mesmo. É o que o Tonônio falou lá, que são mapas bem distintos, né? Gostei. A calibração do... Opa, peguei as vezes a pegada. A transmissão, o motor, a suspensão, a direção vai ter toda feita aqui em governo, né? Ah! Tem uma pista de renda e temos a pista de alta velocidade também. Então ela está viciada aqui já. Ah, graças a Deus. Se eu largar, vai sozinha. Então é um modo bom. Modo pilotagem. Muito bom, muito bom. Então a gente ainda vai fazer a parte de conforto. Vamos fazer a parte de conforto com a suspensão mais rígida. Nós vamos observar que mesmo com a suspensão mais rígida, ela passa muito bem nos calçamentos, regularidade de asfalto ambiental, modulações. Depois vamos no anel veloz. Nome perigoso, hein? Anel veloz. Nome perigoso. E a gente vai conseguir dar 220 lá? Nós vamos, felizmente, por questões de segurança, nós vamos estar limitados a 160. Tá bom, mas já tá bom. Já é quase o limite das outras runs, né? E se a gente parar pra pensar, é a primeira picape que a gente tem disponível aqui no Brasil que chega a essa velocidade. Vamos lá pra piso de conforto, depois a gente acelera. Bom, agora o Gustavo vai me levar para a plataforma de conforto. É um desafio, né? Uma picape feita com uma verve mais esportiva. O pessoal fala assim, a público, quando eu pegar uma estrada de terra, um cascada, um paraleleteiro, eu não vai ficar desconfortável? É isso que a gente vai ver agora, né? Eu vou utilizar de ver como ela performa muito bem em situações cotidianas, né? Por essa aqui? Por aquela. Vamos lá. Aqui, esse tipo de paraleleteiro que vocês têm aqui, esse tipo de pedra, enfim. Se o motoqueiro cai a uns 80, tem que pegar com pá, né? Pá e vassoura, porque ela é toda craqueladinha, assim. É uma pedra o quê aqui? Não é um paraleleteiro, né? Na verdade, são pedras mais... É, pontiagudas, isso aí. Mais quebradas, né? Aqui que está... Tem alguns condomínios, né? Grandes condomínios aqui da região, você encontra muito nesse tipo. Ah, é? Calçamentos. E é bem severo, né? A gente percebe aqui que... Muito porque também tem rodado 19, não é um perfil tão alto quando a gente vai encontrar na Rebel, e a gente sente um pouco, mas nada que impeça da gente conversar aqui dentro, né? Fica aquela bateção. Óbvio, se a gente estivesse com aquela Gladiator ali, é outra conversa. Mas está bem interessante. É, esse campo de prova é severo. É bem severo para a gente pegar as condições extremas, né? A virtualização do plane. E a gente consegue... Vocês trazem outras possíveis rivais para fazer uma comparação aqui? Em média em decibéis e... Vamos fazer a rotatória aqui. É feito todo o comparativo, né? A gente tem todos esses objetivos técnicos, né? Que são confrontados para a gente posicionar o veículo naquela condição melhor do cliente, né? Aí sai de lá e entra nesse tapete aqui. E nós vamos fazer agora uma via ondulada. A senhora vai pegar a faixa toda à esquerda. Nós vamos fazer a 40 por hora. Que é bem... Tem alguns bumps, alguns buracos. Refletindo algumas estradas que a gente pode pegar no caminho, né? Exato. Você pode observar o tanto que a suspensão, ela filtra. É mesmo. Porque a nossa voz aqui está dando um soquinho. E o carro até que... A gente não está sentindo tanto. Ali? Essa é a segunda faixa. Nós vamos pegar a segunda faixa, o asfalto no bolso. Ah, aqui também. Pode fazer a 60. É um asfalto mais comum, né? Mais gasto. Boa, boa. Você que está assistindo aí está ouvindo, né? Ou melhor, não está ouvindo. Você vai baixar um pouco o ar-condicionado aqui. Nós vamos agora para o anel veloz, pegar a direita. Certo. Agora nós vamos a 160, pelo menos. Essa é a performance do Hurricane. É. Agora que é a hora. Hurricane 4. É disso que o povo gosta. Bom, agora chegou a hora que todo mundo estava ansiosamente aguardando. Vamos fazer o primeiro 0 a 100 que você vai ver da Rampage RT. Parar aqui. Não tem launch control, nada, né? Só freio. Acelerou e soltou. 100. Contou aí os segundos? Tem que dar essa curva aqui a uns 80. Gostar de segurança do campo de provas aqui. É bem estável, né, Gustavo? Muito estável. Bem estável. Mesmo quando a gente chama um pouquinho mais forte no freio e tem que fazer alguma mudança. Aqui, vamos. Aqui que é o cemitério das picapes. Geralmente você está aqui e você fica sentindo que a traseira quer abanar. Aqui. Grudadinha no chão. Aqui que pode ir. 160. 160. Vamos ver se a gente chega. 130, 140, 150, 160. Tá bom já, né? Eu odeio tomar broncas em testes. Chegou rápido mesmo. Nem na metade da reta já estava 160. Se a gente desse uma acelerada a mais, esses devemos ter uns 600 metros a mais, 500 metros a mais, a gente chegaria nos 200 com uma facilidade até que razoável. O que mais impressiona aqui é essa entrega de potência linear e o torque também não é muito cedo, né? O torque é um pouco mais longe do que a gente está acostumado com picapes diesel até. Mesmo com a Ram V8, a saída da inércia tem um torque muito, muito porque também são muito pesadas, né? E motores grandes também. Aqui, 90, né? Você falou? É. Ó, 100 a 120, rápido. Bem interessante. Não parece que você está com aquela samba ali atrás, sinceramente. É uma sensação até parecida com o que a gente consegue extrair quando anda no Commander. Não tem a mesma força, não tem a mesma potência, mas o feeling de direção, de freio, de estabilidade traseira. Estou jogando velocidade aqui. É, não escapa não. Se não estiver desafiando a física... É que eu te convido de você fazer uma mudança de faixa aqui na primeira, suave, ver como o carro... É. E até o... A gente espera mais ruído de vento, né? Quando está com uma picapes, uma dianteira alta assim, uma área frontal grande. E aqui a gente ouve um pouquinho do retrovisor aqui, mas não... Diferente de quando você anda num Wrangler, por exemplo. Tem aquele vidro mais... Ou até na Gladiator, você sente um pouco mais do vento, né? Aqui a gente está num carro, velho. Num carro um pouquinho mais alto. Não sei até que esse banco podia ser um pouquinho mais baixo. Aí você vai falar... Ah, mas o pessoal de picape não gosta. Vamos fazer uma 60 a 100 aqui. Aí nós vamos reduzir logo na saída. A gente vai ter que sair na próxima. Ah, já chegou. É rápida. Rápida, bem interessante. E fica aquela pergunta, né? Será que é essa a Rampage que você vai se apaixonar? Que você vai gostar de ter? Quanto será que ela vai custar? Vou voltar para o box lá e já te conto. Bom, então é isso, meu caro amigo youtuber, espectador. Legal, ronco, né? Boa de andar. E como disse o pessoal próprio da Estelantis, Ramp, Fiat, enfim. Essa miscelânea, essa torre de Babel, o pessoal aqui que faz a apresentação para nós. Segundo eles, é o melhor veículo já produzido por eles. E, sinceramente, um dos melhores já produzidos no Brasil. Enfim, o preço deve ficar na casa dos R$ 270 mil, se eu não estiver muito enganado. Entre R$ 270, R$ 275, pode ser que eu esteja errado? Pode ser, mas quando você vai estar vendo esse vídeo, o valor já vai ter sido revelado, né? Eu estou gravando aqui uns cinco dias antes no Autódromo de Curvelo. Espero que você tenha gostado. Em breve a gente vai dar mais uma volta, vai conviver um pouco mais. Vai ver se a bicicleta cabe nessa caçamba. Vai ver como que é para a gente conviver com esses bancos não tão baixos. E também vamos medir os números de consumo, que também importam bastante para você. Afinal, o combustível nunca é muito barato aqui para nós, né? E se você já gostou dessa Run Run Page, já sabe, né? Corre na RAN House de Sinal, Alameda Araguaia, lá em Barueri. É, Alphaville, na verdade, né? E pode procurar qualquer vendedor lá, falar em meu nome, que você vai ter um atendimento especial e condições bem especiais para você comprar a sua Run Run Page. Você acha que ela ficou mais legal e a mais bonita e mais interessante que Maverick por 246 mil reais? Ou até que a Fiat Toro Ultra por 225 mil? Escreve aqui para mim nos comentários. Eu desconheço uma picape que não seja full size ou média, melhor que essa aqui. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui. Siga-me nas redes sociais e no meu Instagram, arroba já na classe do Instagram do canal, é arroba roda tv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, comece a que eu faço com o grupo Sinal e doações. Mande e-mail para programaroda, arroba gmail.com, tá certo? Agora eu vou deixar você com um pouquinho mais de Run Run Page. Não gostou do nome? Procura saber. Bom, agora chegou a hora de a gente ir para o On Road. Gustavo, meu instrutor. É Gustavo? Isso, Gustavo Bosta. Então vamos de novo, vai. 3, 2, 1, vai.